A Polícia Federal vai encaminhar ao governo da Argentina uma lista com os nomes dos foragidos condenados ou investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Direto da capital federal, a repórter Paula Cuenca traz mais detalhes. Conta tudo pra gente, Paula. Boa noite pra você. Boa noite, César. E a quem nos acompanha, essa lista deve ter os nomes de pelo menos 65 envolvidos nos ataques golpistas e que teriam fugido pro país vizinho, muitos deles em porta-malas de carros. Esse pedido formal de extradição ao governo da Argentina deve ser protocolado no Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça. Essa medida já vem sendo debatida, articulada entre a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores e o Supremo Tribunal Federal. E aqui vale lembrar que por conta de um tratado que foi assinado entre Brasil e Argentina em 2019, o presidente Ramírez Villei tem a prerrogativa de conceder asilo ou refúgio a esses envolvidos nos ataques golpistas, se entender que eles sofrem perseguição política. Aqui no Brasil, a Polícia Federal já recapturou 50 suspeitos que estavam, então, com o mandado de prisão preventiva em aberto e ainda seguem na busca de outros 159. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.